Então, a resposta das perguntas nessa semana vai ser um pouco diferente. Vamos colocar aí as cinco áreas em separado. Uma não é mais importante que a outra. Eu acho que as cinco têm que ser desenvolvidas em conjunto. E eu espero estar respondendo vários questionamentos a esse respeito e ajudar o pessoal, ajudar quem quer começar no ramo, com a experiência que eu adquiri nesse período. De repente, vocês podem aprender com os meus erros. Então, é mais interessante dessa forma. Grande abraço e vamos seguir aí para os cinco tópicos de estudo que eu acho que vale se aprofundar. Deixa eu passar o avião. É, obviamente, você tem que ter algum domínio de eletrônica. Não dá para fugir disso. Você tem que minimamente compreender como é um circuito analógico, compreender a função dos componentes mais utilizados, os principais componentes. E você pode ter esse conhecimento fazendo um curso técnico, em geral, ou uma faculdade, mas o curso técnico costuma entrar mais dentro do funcionamento prático. Então, você pode fazer um curso de mecatrônica, um curso de eletrônica, um curso de automação. Todos esses cursos têm uma grande parte da teoria da eletrônica embutida. E é isso que a gente quer. A gente está buscando conhecimentos de eletrônica analógica. Eletrônica digital é importante? Pode ser, pode ser um adendo interessante, especialmente para a área de controle, você fazer algumas, coordenar algumas funções, acender LEDs ou display. Tudo isso vem do mundo da eletrônica digital. Mas o funcionamento da eletrônica analógica é necessário, especialmente se você não quer viver fazendo clone. O fato de você dominar a eletrônica, ou pelo menos ter algumas noções de eletrônica analógica, permite que você possa combinar equipamentos, blocos de equipamentos que você já conhece, e com o seu conhecimento, integrar esses blocos e daí fazer um novo produto. E se você tem algum conhecimento de eletrônica? Porque se você não sabe realmente nada, só copia, fica difícil. As suas possibilidades de montagem ficam muito limitadas. Você vai ter que ficar copiando as coisas que já existem. E isso vai te dificultar muito na hora de concorrer com os demais. Você vai ter que acabar concorrendo pelo preço. Porque você está só entregando uma cópia. Então deve ter um monte por aí igual. Então a grande graça de você procurar conhecimento em eletrônica é a liberdade que você vai ter depois de desenvolver inicialmente os seus produtos híbridos, né? Uma parte sua, uma parte de outras fabricantes que você achou interessante. E no futuro próximo você desenvolver os seus próprios produtos do zero. Você pode buscar essa informação sobre eletrônica analógica de maneira formal, ou seja, uma escola técnica, um curso de engenharia, um curso de extensão específico para isso. Tem muitos por aí. E de forma informal aí no mundo, nas pesquisas, tem muito fórum de eletrônica, revistas de eletrônica que eram impressas antigamente. Muitos sites também hoje em dia. Na verdade, se você procurar, tem sites explicando todo o funcionamento de todos os blocos do circuito. Então, cara, a informação está aí. É só se interessar e buscar o certo. A diferença do curso formal, né, nas escolas, é que é curadoria do conteúdo, ou seja, que parte do conhecimento vale a pena ser estudado, já passou por uma seleção, já foi filtrado o que é interessante, o que não é, o que é verdade, o que não é. Então, essa é a grande diferença entre você buscar conhecimento de forma livre, onde você vai ter que fazer a seleção e ver se esse material é bom ou não. Então, é importante você também, antes de começar um curso presencial, ou até mesmo online, você olhar a ementa do curso, quer dizer, o que aquele curso vai te mostrar, o que você vai aprender no final daquele período. É importante você ver se o que está ali é o que te interessa, é o que vai fazer diferença para você. E quem quiser uma relação bacana de livros para estudar eletrônica, mais voltada ao Valvolados, né, mas está lá a lista, tem um vídeo no nosso canal do YouTube, Pedrone Amps, do YouTube, né, tem um vídeo onde eu mostro várias revistas e livros e publicações para quem quer estudar eletrônica analógica, sendo mais específico para Valvolados. Então, vale a visita lá, tem muitos títulos interessantes, muitos você pode baixar na internet, são livros muito antigos, e muitos livros estão em publicação ainda, você pode encontrar facilmente. É só uma dica para começar a brincadeira. O segundo campo de conhecimento fundamental é a administração. Antigamente, é o curso dos vagabundos, né, a pessoa que não sabia o que iria fazer da vida, dizia que ia fazer administração. E dentro do nosso segmento, dentro do pequeno fabricante, do handmade, aquele que produz equipamentos ou integra equipamentos, né, junta peças de lugares distintos para formar um novo equipamento, ou constrói os componentes individualmente na sua pequena fabricação, ou importa em baixa quantidade, essa pessoa, esse pequeno fabricante, ele acaba se focando muito mais no produto, acaba se focando no que fazer, né, e lembrando que é importante fazer a coisa certa, não certo a coisa. Saber o que deve ser feito é fundamental, e é o tipo de coisa que, num aprendizado de administração ou processos gerenciais de uma empresa, você vai ter contato. A maior parte das empresas, dos pequenos fabricantes que deixam de trabalhar, não é por falha no produto, o produto geralmente é bom. O produto é como se fosse o motor do carro. O carro só vai andar se tiver motor. Mas o motor não é suficiente para fazer um carro. Então, o grande energia é investida na fabricação do produto perfeito, mas a falta de conhecimento das técnicas de administração pode levar um empreendimento que foi fundamentado em um produto ou mais produtos, pode levar esse empreendimento a ser perdido, a não dar certo, a quebrar. porque, novamente, a gente fica sempre focado no produto. Ele é importante, obviamente, o teu negócio tem que ter um produto que você criou, um produto inédito, ou uma solução inédita, mas ela tem que se sustentar. Então, você pode buscar em um curso formal de administração, ou buscar informações onde quiser sobre processos de administração, sobre contabilidade, sobre economia, sobre processos de produto, processos de fabricação, processos de organização dentro da sua empresa, forma de lidar com as pessoas, com seus colaboradores, tudo isso é matéria de estudo do ramo da administração, que eu creio ser mais importante, tão ou mais importante, quanto a qualidade do seu produto gerado. É interessante notar que o boom dos handmade's, o boom dos pequenos fabricantes, o boom, aquela onda de produtos nacionais fabricado por pequenas empresas, ocorreu justamente na época do advento, do desenvolvimento do e-commerce, e das mídias digitais, das redes sociais, quer dizer, hoje em dia, é muito mais fácil para o pequeno produtor encontrar o seu público, encontrar aquele nicho específico do produto que ele fabrica e chegar diretamente a ele, possibilitar um feedback, você ouvir o cliente, o que ele quer, e até produzir especialmente para ele. Esse é o nosso mecanismo, o pequeno fabricante está intimamente ligado ao marketing digital, ao e-commerce. Então, veja como é mais barato, com marketing digital, com redes sociais, como é mais barato você atingir, via publicidade, ou via alcance orgânico, você atingir diretamente um público selecionado e adequado ao seu produto. Isso seria impensável no mundo pré-digital. Os custos seriam elevadíssimos. Então, mais uma vez, hoje em dia, estamos nos tempos em que nunca foi tão fácil você mirar o seu público-alvo com o seu produto adequado. Então, justamente é por isso que é importante entender e dominar esses recursos, especialmente as diferenças entre cada rede social. A linguagem que cada rede social usa é diferente. Então, é necessário você entender e adequar a sua campanha, adequar as suas postagens a cada rede que você está usando. Então, esse ramo de conhecimento é fundamental hoje para você poder vender o seu produto gerado. Inglês, sim, você tem que ter um contato com o inglês. Não dá para correr disso. Perceba que toda literatura técnica, tudo o que foi escrito sobre guitarra, a origem da guitarra, os locais onde a guitarra nasceu e se desenvolveu, são de língua inglesa. Os manuais técnicos, todo o desenvolvimento dessa área da física que é eletrônica, a maior parte das publicações é em inglês. O inglês é a língua universal de comércio. Não é difícil. Não é. Português é muito mais difícil, por favor. Não é? É diferente, inglês é diferente, obviamente. mas hoje em dia você está muito mais exposto a isso, muito mais exposto a seriados e filmes e legendas e vídeos e material. Então, você precisa sim se dedicar a minimamente ler em inglês. Porque se você tiver que abrir mão de todo o conhecimento do planeta que está em língua em inglês, cara, você vai ficar distante de muita coisa, muita coisa muito boa, você não vai ter acesso. Você vai depender de traduções e perceba que português não é a língua que tem muito material, muito material disponível, muitos livros sobre o nosso ramo. É a verdade. A maior parte das informações está em inglês. É por isso que é importante que você possa necessariamente ler em inglês. Se for possível, você também entender inglês falado para você poder ver uma entrevista ou alguma matéria, alguma coisa que tenha um conteúdo relevante para você. Depois, se você puder escrever em inglês, é legal porque você pode começar a comercializar os seus produtos para fora. E se você puder falar, ô maravilha, aí você vai numa feira lá fora, conhece novas pessoas, conhece novos produtos, vê novos métodos. Então, realmente, não dá para deixar de fora o estudo, a competência na língua inglesa. E o quinto ramo de conhecimento que você precisa desenvolver, precisa estar atento, eu nem deveria falar desse, né? Mas isso faz diferença. Português. você precisa falar e escrever um bom português. Quando você fala bem e escreve bem, e eu falo bem e escreve bem, é falar e escrever corretamente. Você tem um valor percebido maior pelas outras pessoas. O seu cliente vai te ver melhor, vai ter uma vai ter uma noção maior do que você é, do que você pode oferecer a ele. O seu fornecedor, o artista, toda a cadeia de produção, você parece maior, você parece ter mais a oferecer. Sim, isso é uma forma de elitismo. sim, talvez no passado a educação, a boa educação, especialmente o português correto, fosse uma coisa limitada às elites. Entretanto, com a revolução da informação, você vê tanto vídeo de YouTube de professor ensinando todas as matérias, como preparação para a Enem, por exemplo, e tem lá milhares de aulas de português. Eu não vejo desculpa hoje em dia para uma pessoa falar errado, escrever errado. Isso pega muito mal. Claro que um errinho aqui, outro errinho ali, todo mundo comete isso, fato. Mas aquelas coisas básicas, fundamental. E se possível, vai tirando do seu linguajar diário palavrões e gíria. Todo mundo fala palavrão, todo mundo fala gíria. Ok. Mas eles não podem estar incorporados ao seu repertório diário, ao seu repertório coloquial. Você tem que ser capaz de usar uma gíria e usar um palavrão quando necessários. Fica preocupante se você tem que usar gíria e tem que usar palavrões para expressar qualquer ideia que você tenha. É aí que não dá. Então você tem que ser o cara conseguir falar liberto disso, liberto de palavrões, gíria, e conjugar corretamente, usar os adjetivos corretos, etc. Pronto. Isso é fundamental no mundo dos negócios e você lidar com as pessoas ao seu redor. e aí, e aí, Obrigado.